Bom, bom dia, quer dizer, eu fico muito grato que vocês estejam aqui na árdua tarefa de me ouvir na Bahia com esse sol, agora choveu né, mas com essa paisagem maravilhosa, piscina etc, vocês gostam de reunião. Bom dia, mas eu vou tentar falar aqui um pouco sobre o que está acontecendo conosco hoje em dia, né, nós estamos vivendo uma época estranha, porque é uma época de suspense, a gente não sabe bem o que vai nos acontecer, a pergunta mais comum, eu estava vendo no final da palestra do senhor, estava falando antes, ele estava falando sobre círculo virtuoso, círculo vicioso, como é que a gente faz para sair do círculo vicioso, entrar num círculo mais virtuoso, e a gente vê que todas as reflexões sobre o Brasil são um pouco inquietantes, são um pouco de suspense, não digo inquietante, mas há um suspense, para onde é que nós vamos, o que acontecerá conosco, o que está havendo, será que vai dar certo, será que não vai dar, quer dizer, há uma inquietude, na minha opinião, devido a uma crise ativa que a gente está vivendo, nós estamos vivendo um tipo de crise diferente, aí pode abaixar mais ainda, está super legal, quanto mais abaixar, melhor é a palestra, isso, ótimo, porque senão fica aquele ruído, você fica prestando atenção, vocês estão me vendo, não estão? Então pronto, já estão cansados de ver na televisão, então, nós estamos vivendo um tipo de crise que me parece diferente das crises que eu, pelo menos, já vi na minha vida, quer dizer, passou um pouco aquela época de uma sociedade civil a reboque do Estado permanentemente, uma sociedade civil levando sustos, uma sociedade sem controle do próprio destino, não é? Ah, porque o Getúlio deu um tiro no peito, ai, que horror, pronto, o que que vai ser de nós? Ou o Jânio Quadros tomou um porre e foi embora, ai, quer dizer, os militares tomaram o poder, como é que é? Eu me lembro quando apareceu o Castelo Branco, eu era comunista na UNE, estudante, e aí quando chegou dia 1º de abril, a gente achava que ia fazer o socialismo tropical, estavam fazendo uma festa no dia 31 de março, na UNE, estava o grande hotel, todo mundo dançando, e um amigo meu chegou para mim e falou assim, que bom, eu ia para casa, dormi, garoto ainda, e que bom, já vencemos o imperialismo norte-americano, agora só falta a burguesia paulista. Aí eu fui para casa dormir, no dia seguinte, acordei os tanques de guerra lá, tudo, quer dizer, e no dia seguinte se abriu a revista, na capa tinha um sujeito de boné verde, parecia um ET, eu falei, quem é esse cara? Esse é o presidente da república. A gente não sabia onde tinha vindo aquilo, quer dizer, era uma sociedade, a história do Brasil é uma sociedade, é uma história de ilusões sucessivas, na época a ilusão que gerou esta crise inesperada, que durou 20 anos, era a ilusão de que nós íamos nos contrapor a uma tendência geral do mundo, que era uma multinacionalização do mundo, uma super oferta de capitais através do money market lotado de petrodólares, etc., que nós íamos nos contrapor a isso com uma espécie de socialismo imaginário, dançante, sem sangue, sabe, um socialismo sem sangue, com samba e sem logística, sem pessoal, sem nada, né, nós íamos nos contrapor a essa tendência concreta do mundo através de uma ilusão que realmente não havia condições objetivas para nada desse tipo. Eu me lembro do Darcy Ribeiro gritava assim, o Brasil é a nova Roma tropical, seremos um grande país, quer dizer, aí veio-se aí, se organizou, papum, acabou aquele negócio, 20 anos, 20 anos que nós tivemos de autoritarismo, eu estou dizendo isso porque esse é um exemplo típico da crise que vem para o otário, para a crise que vem para os despreparados. Eu tenho a impressão que nós estamos passando um outro tipo de crise agora, que a palavra crise não é necessariamente ruim, a palavra crise, ela denota transição, etc., mas não quer dizer que é ruim, né, na vida da gente a crise, o defloramento, o primeiro chifre, né, o homem muda, eu mudei de vida, por quê? Porque agora eu sou corno, aí o cara descobre a solidão, isso é uma crise, né, então nós estamos passando por uma crise que me parece mais ativa, mais profícua, mais progressista, por quê? Porque é uma crise mais solitária, porque há dois fatores acontecendo em nossas vidas atualmente, que uma delas é um Estado brasileiro, também não precisa me botar no escuro, pô, tudo bem, senão vou falar pelo rádio. Não, está legal, assim está ótimo, está ótimo, meu irmão, imagina. Então, quer dizer, o que falava eu? Ah, há duas coisas novas, me parece, não são necessariamente boas ou ruins, são novas. Por exemplo, o Estado brasileiro como nós o conhecemos durante séculos e décadas, um Estado a quem nós atribuímos todas as tarefas, todas as obrigações do comando, da direção dos trabalhos, esse Estado hoje em dia é um Estado, entre aspas, vamos dizer assim, mas um Estado que está com problemas de falência. Nós estamos mantendo o Estado vivo através dos empréstimos que a gente faz a ele, assim como o dinheiro hot que vem do exterior também mantém esse Estado vivo. A verdade é que o Estado brasileiro cresceu a um ponto e errou a um ponto que não tem condições de alimentar e de avalizar novas ilusões de dependência por parte da sociedade. Então, o que acontece é que se inverteu a situação e a sociedade está mantendo vivo com soro e remédio, etc., um Estado. Isso é ruim, claro, um Estado quebrado, que tem que ser reformado, que está sendo reformado, inclusive, custosamente, por causa da resistência daqueles que vivem grudados na teta do Estado, mesmo depois que ele morre, como foi o caso dos precatórios, que os caras tiram o leite até da vaca morta. É impressionante. Mas, então, isso é ruim, porque precisamos ter um Estado saneado, precisamos ter um Estado com equilíbrio fiscal, precisamos ter uma dívida interna muito menor, precisamos, em suma, tudo que vocês sabem, muita gente sabe muito mais do que eu sobre isso que está aqui. Isso é ruim, mas tem um aspecto positivo, se é que isso pode ser dito, de que isso cria uma orfandade maior na sociedade, na sociedade civil, a ponto dela ter que tomar as rédeas do próprio destino. É uma coisa que a gente sente, e eu tenho viajado pelo Brasil, a gente sente que há um progresso invisível no país, que é um aumento da autonomia da sociedade em relação ao seu próprio desejo. A gente sente isso aqui, a Tele Brasil é uma entidade privada, que está, de certa forma, pensa o problema da telecomunicações, etc., mas não dependente do Estado. Inúmeras coisas que eu assisti no país, a gente vê que essa sociedade, órfã, não pode mais contar com o papai rico, ou com a mamãe boa e boazinha, então tem que ir à luta. Isso está provocando, na minha opinião, um crescimento da iniciativa, sabe, um crescimento da imaginação, da coragem, da compreensão do próprio destino, sabe, fatos recentes dos nossos últimos dez anos, em que, na minha opinião, o fato privilegiado, assim, foi o governo Collor, que é um governo extraordinariamente didático para nós, porque nos ensinou como uma espécie de maquete, a síntese do Brasil que tem que acabar. Então, a gente sente que essa orfandade, ela pode ser uma coisa boa. Isso é um aspecto importante na crise que nós estamos vivendo, isso provoca uma certa angústia, meu Deus, papai morreu, para onde é que eu vou, não tem dinheiro, vai vender cachorro quente, vai fazer, né. Então, a gente sente aumento dessa iniciativa. Outra coisa que eu acho que está acontecendo no Brasil também, para diminuir as ilusões que nós alimentamos durante tanto tempo, é o chamado, é o fenômeno da chamada globalização da economia. Essa palavra que hoje em dia virou uma palavra que serve para tudo, né. Globalização, a gente nem sabe direito o que é, às vezes, mas a chamada globalização da economia, que eu não vou ensinar, padre nosso, a nenhum vigário aqui, é um desdobramento natural do capitalismo, das forças produtivas nesse início de século, no fim do século passado, etc. E que, naturalmente, ela pode ser, ela é inevitável, inelutável, ela provoca um aumento da porosidade das fronteiras, ela diminui a ideia de autossuficiência, de um Estado fechado em si mesmo, de uma sociedade tribalizada, dentro de uma cerca, quer dizer, a globalização da economia tem um aspecto modernizador da cabeça, no nosso caso, pode ser que em outros lugares não seja, tem um aspecto que me parece positivo, que é modernizador da cabeça brasileira. Ela traz, através da expansão da ideia de capitalismo, eu não estou dizendo que a globalização vai nos salvar, ou que nós estamos, ou que é tudo ótimo, não, mas, através da disseminação do seu principal comandante dessa globalização, que são os países mais ricos, Estados Unidos, etc., e outros países ricos, G7, etc., a gente tem, apesar de todas as dificuldades, de todos os perigos que nos rondam, tem uma coisa que me parece positivo, que é a disseminação das ideias democráticas, das ideias anglo-saxônicas de administração, de empresa, de comportamento diante da lei, de impessoalização dos indivíduos, no sentido de fazê-los mais iguais, de um aumento da consciência e da importância da coisa pública, diante do tradicional indivíduo ibérico. Eu acho que a globalização da economia, ou, digamos assim, tem, ela tem um condão de modernizar processos, modernizar processos, e isso me parece a única invasão que eu gosto, ou que eu acho benéfica no caso do Brasil. Não estou falando, como eu disse, que americano é bonzinho, se bobear, batem carteira, etc., vocês sabem disso, e são implacáveis, dominadores, etc., tudo isso que a gente sabe. De modo que esses dois fatores, eles estão provocando um aumento da solidão, mas um aumento da consciência de realidade, de consciência da realidade, porque o país foi um país sempre muito vivendo em função de ilusões típicas de um país com origem colonial, que quer certezas, que quer clarezas. Aliás, outro dia eu estava dando uma palestra sobre cultura, eu falando sobre globalização, eu me lembrei disso, porque eu acho engraçado, e sobre globalização, e aí eu falei, falei uma porção de coisas sobre a cultura americana, a globalização, e quando eu terminei, um sujeito levantou e falou assim, tudo bem, seu Jabouro, tudo bem, achei muito legal a sua palestra, mas eu quero saber uma coisa. Eu falei, sim, senhor, a globalização, afinal de contas, é boa ou é ruim? Aquela coisa que tem que ser ou sim ou não, ou boa ou é ruim? Eu falei, meu companheiro, eu só posso te responder para uma, tinham me contado uma piada no português no dia anterior, eu não sei se tinha algum português aqui, nada contra, ou como diz o Jô Soares, a piada de um armênio, a piada de armênio, no dia anterior, que perguntaram ao português, o português, a sua mulher boa de cama, ele falou assim, depende, os amigos acham que sim, mas os inimigos não gostam, que é um pouco a globalização, ninguém sabe, a França odeia, os americanos acham máximo, eles identificam liberdade com abertura de mercado, a disseminação da democracia e abrir mercado, e eles fecham, claro. Mas eu acho que esses dois fatos estão provocando uma presentificação da vida brasileira, estão tirando da vida brasileira realmente o delírio, que é uma coisa que sempre nos pautou muito, porque nós fomos colonizados pelo delírio, pela ilusão. Porque é importante a gente, para entender o que nós estamos vivendo hoje, um pouquinho da história do Brasil. A gente tem que lembrar que o Brasil foi descoberto e quando começa a colonização brasileira foi em um período de grande expansão da economia, de uma mutação da economia, quase que uma globalização, em plena Renascença, no século XVI, onde estava acontecendo o quê? Tinha acabado o modo de produção feudal e estava surgindo o modo de produção burguês, o capitalismo primitivo, na sua forma ainda mercantil, etc. Surgindo. Isso era o que acontecia no mundo real. Só que Portugal, mais uma vez se tiver português, me desculpe porque estou falando de estruturas, não de pessoas. Portugal é um país que surge quase como uma fazenda, quase como uma costa do Saúlip. Portugal surge como uma propriedade de um rei, no ano 1100. Quer dizer, não tinha as características do feudalismo. É estranho o surgimento de Portugal. Portugal surge como uma espécie de Estado-nação primitivo antes da hora, em que a sociedade era uma espécie de habitantes de uma fazenda. política. Eram servos de um estamento, de um estamento político. Não é de uma classe social, de um estamento de poder, a que se pode dar o nome de um poder patrimonialista. Quer dizer, era uma sociedade que surge, que surge em Portugal, etc., dependente do rei e dos amigos do rei. Uma sociedade onde o Estado é muito mais importante do que a nação. O que a nação é uma espécie de adendo, é um detalhe existindo para o bem desse estamento de poder. Então, esse tipo de estrutura social, diferente de outras estruturas, etc., que estavam se desenhando na Europa, numa época em que surgia o quê? Esse surgimento do capitalismo provocava um aumento da independência, o surgimento de Estados diferentes, o fim da postura medieval de hierarquias, provocava um aumento da produção, da iniciativa, toda uma reforma do pensamento humano, o humanismo, o fim de um deísmo que durou séculos e séculos durante a Idade Média. isso era uma dinamização, quase que uma liberalização da produção na Europa. A própria reforma de Lutero, em 1500 e pouco, quer dizer, nessa mesma época, a gente vê que o protestantismo, quando surge, ele surge como uma espécie de legitimação religiosa, ideológica, do que surgia no mundo real, no mundo concreto. Essa mudança de perspectiva, que mudança? Quer dizer, o homem não está mais submetido a uma hierarquia que passa por reis, vai pelo Papa até Deus, quer dizer, passa a haver uma secularização da própria religião, passa a haver uma transformação da vida humana numa coisa mais independente e uma série de outras coisas, quer dizer, e Portugal, nesse outro regime que vivia, não via isso com bons olhos, porque isso ia contra a estrutura que estava montada naquela região, naquele país. Porque não é à toa que lá, contra a reforma, a resistência a essa mudança foi muito grande. Por quê? Porque isso contrariava essa estrutura vertical, isso contrariava um tipo de Estado que gera vícios, que até hoje nos assolam. Se você tem uma sociedade que é dependente do Estado, que vive em função dele, que não tem vida própria, que não tem uma independência de pensamento, uma iniciativa própria, você cria uma nação de passivos. Você cria uma nação de, ou de puxa-sacos, ou de traidores, ou você está dentro, ou você está fora, ou você é amigo do rei, ou você não é amigo do rei. Quando eu falo rei, é o Estado, o poder. Então, esse tipo de sociedade gera muitos vícios que essa modernização ameaçava. Que vícios são esses? Se você tem essa estrutura patrimonialista, você tem, em primeiro lugar, imediatamente, a ideia do clientelismo, que é um dos nossos orgulhos. A ideia de clientela, a ideia de você ser... O que é o clientelismo? O clientelismo é você ter acesso ao poder passando por cima dos interesses gerais. É você ter favores em troca de favores. Você gera, basicamente, uma sociedade que não... Vamos dizer assim, que não se orgulha de si mesmo. Uma sociedade sem o sentimento de coligação, sem o sentimento de colisão, sem o sentimento de ter importância. Você cria uma sociedade passiva e sem iniciativa, uma sociedade sem orgulho. E isso era estimulado pelo Estado português, pela religião ligada ao Estado português. Era belo, isso é outra característica do patrimônio, é belo. A passividade é transformada em uma coisa bela, a pobreza. Aquela velha história, quem morrer pobre vai para o céu. E quem morre rico não precisa mais de céu, porque já curtiu uma boa, etc. Mas o estímulo, um certo estímulo ao fracasso. Um certo... Uma poética do atraso, do erro, que gera a própria melancolia. A ideia de melancolia portuguesa, essa saudade que não se sabe de onde, de que. E a chuva. O que dizia eu quando ouvia o barulho da chuva. Então, esse tipo de sociedade gera uma coisa completamente diferente do que a sociedade anglo-saxônica, que se fazia, por exemplo, nos Estados Unidos, 120 anos depois que o Brasil foi descoberto. Ou a própria ideia de sociedade da reforma protestante, quer dizer, onde é belo o lucro, é belo o progresso, é bom trabalhar para crescer, para ficar forte, você tem que ter um desempenho bonito, independente e forte na vida para você ir para o céu, porque não está garantido, não. Apesar da igreja católica ter inventado as indulgências, inventar o purgatório, uma das coisas que Lutero foi contra, porque tem ou o céu ou o inferno. A igreja inventou o purgatório para quebrar um galho dos poderosos. Você dá uma grana que a gente manda você para o purgatório, porra. Você pega lá uma época lá, faz um churrasquinho, não sei o quê, e depois você vai para o céu. O Lutero falou, não, não tem esse troço, não. É céu ou inferno, é sim ou não. Então, o quebra galho do purgatório é do século XIV, se não me engano. Vai para o brejo. Então, surgiu uma sociedade que ameaçava a paz, viu a paz ignóbil do patrimonialismo, que não queria que o conjunto da sociedade fosse mais importante que o indivíduo. Por quê? Porque é necessário viver essa sociedade, ter uma sociedade fraca e dependente. Isso gera outros vícios, por exemplo, o burocratismo, a burocracia. Uma burocracia que vocês certamente conhecem mais do que eu, que até hoje nós vivemos essa herança. Uma burocracia voltada, não para o desenvolvimento social, mas voltada para defender o estamento do poder. Uma burocracia que cria problemas, que cria complicações, que vende, naturalmente, facilidade. Mas uma burocracia defensiva, que não deseja o progresso, mas quer controlá-lo, mantê-lo à distância. Isso veio com as caravelas. O patrimonialismo gera também a ideia, por exemplo, de corrupção. Uma corrupção mais ou menos de boa consciência, porque se você não se sente parte da nação, se você não se sente parte do poder, você, se você não se sente parte do poder, você se sente livre para predar. Essa palavra é difícil de falar. Você se sente livre para predar? Porque se você não é dono do trem, você pode assaltá-lo. A corrupção no Brasil é endêmica. E na história da colonização brasileira, ela é endêmica. Ela vem com as caravelas. Essa corrupção é quase que um... Tem até uma aura. Tem um restinho de um certo ato heróico. No Brasil, a gente vê que a corrupção, ela até é vista com uma certa... Em alguns momentos, com uma certa tolerância. É até bonitinho, porque o jeito está roubando de quem... De um dinheiro que não é de ninguém. O cafajeste, o canalha, o ladrão brasileiro, tem até um certo charme. Outro dia, o nosso querido Luiz Estevam, quando não foi preso, e aí tinha uma mulher que ficava gritando assim, por cima do muro, o gatinho, o gatinho, porque ele é bonitinho, ele é todo arrumadinho. Porque o canalha brasileiro se prepara. Ele faz ginástica, ele estuda... Ele estuda as leis da guerra. Eles todos leram o Clausewitz. Leram aquele chinês também. A guerra. E o sujeito rouba, etc. A gente fala mal, mas tem uma certa fascinação. Eu já vi muito canalha entrar no restaurante, na churrascaria, o cara diz, olha lá, aquele ali, aquele ali, rapaz, ele é ladrão agora. É um espada, viu? Aquilo ali dá nó em pingo d'água. Ele é um craque. Eu já vi muito isso. Eu jogo honesto, não faz muito sucesso, nem em casa. Eu já vi muita mulher dizer assim, você não é honesto, não. Você é burro. É. Nós vamos acabar na rua da amargura. Eu já vi isso. Não faz sucesso. Por quê? Porque isso é tradição. O que é isso? O que é esse cara querendo atrapalhar a regra do jogo, ser honesto? Que chateação. Porque o indivíduo tem mais importância do que a sociedade, que é outra coisa estimulada pelas ilusões do estamento. O indivíduo é mais importante. Porque se o sujeito se sente abandonado, ele começa a delirar. A gente fica muito abandonado em situações de abandono, de solidão. Você começa a pirar, a delirar. Você está sozinho, você começa a imaginar que vai aparecer uma loura no elevador ou que você vai ser salvo por um anjo ou uma coisa qualquer desse tipo. É o delírio. É o Brasil, o país do futuro. É que um dia chegaremos lá Então, quer dizer, essa solidão que o indivíduo tem numa sociedade anômica gera uma falsa potência nesse indivíduo. O sujeito começa a se imaginar um gênio ou uma pessoa especial ou então começa a atribuir a alguém a alguém o direito ou a missão de salvá-lo. Porque se eu não valho nada, se nós não valemos absolutamente nada, nós somos uma massa de dependentes, alguém nos salvará. Porque tem uma repercussão cristã nisso, no sentido de Cristo tem uma dimensão messiânica de messias, quer dizer, alguém nos salvará. Isso é outra coisa que veio com o Cabral nas caravelas. A ideia do salvacionismo porque se a gente não vale nada, alguém virá nos salvar. Isso gera o quê? Isso gera heróis ou ditadores ou mártires ou até coronéis. Por quê? Por exemplo, a ideia de messianismo que em Portugal surge com Dom Sebastião, que era um rei meio burrinho, coitado, muito jovem, que foi lutar contra os mouros, contra os árabes. E já naquela época já estava a barra pesando. E os mouros jantaram, ele levaram embora, eles estão esperando em Portugal até hoje que ele volte. Porque ele vai nos salvar. Até na cultura brasileira você tem repercussões do sebastianismo, que é uma coisa muito fincada na nossa alma, de que alguém é melhor que a gente. A ideia do herói que acaba virando ditador, não é à toa que Portugal e Espanha tiveram 50 anos de ditadura no século XX e a gente teve 35, que para mim está bom, não sei se vocês querem mais. Está bom. Eu peguei 20 anos de cana. Então, isso gera uma ideia de um salvacionismo milagroso, absurdo, que é uma coisa muito forte na nossa cabeça. Não é a sociedade que vai se organizar, não, é alguém que vai nos salvar. Vocês reparem, por exemplo, que o Brasil, além desse negócio da ditadura, tem o negócio da mitificação do herói. Como dizia o Brecht, triste do país que precisa de heróis. Eu nunca entendi direito essa frase, mas hoje em dia eu estou entendendo um pouco. quer dizer, nós não podemos precisar de heróis. Temos que nós sermos todos, não heróis, mas pessoas decentes que se organizem, se salvem. Porque senão fica o herói ou então o mártir. Porque aí tem o herói português, porque o herói português que vem para cá e que fica na cabeça da gente, da nossa imaginação, que é um tipo de herói que fracassa. Porque ele tem que ser herói e tem que fracassar para satisfazer a mentalidade ibérica. É inacreditável. Nossos heróis todos foram enforcados, esquartejados. As revoluções não deram certo. Foi tudo para o brejo. Ih, a praeira não foi. Ih, meu Deus, 1917. Ih, não sei o quê. Ih, o Frei Caneca. Todo mundo foi para o brejo. É um país de heróis fracassados. O próprio Getúlio, que foi um grande homem, etc., o cara aqui. Então, se a gente comparar, por exemplo, com um herói americano, se tem um herói famoso nos Estados Unidos, o Paul Revere, aqui na Guerra da Independência, porque eles fizeram guerra para a Independência. Não foi aqui o Dom Pedro I que estava com problemas intestinais na beira do riacho e o pai mandou, olha, toma conta desse troço porque tem negro querendo meter a mão. Não, teve guerra. Depois de muito tempo de colônia, onde eles treinaram muito, etc., um grande herói americano é o Paul Revere. que era um Ourives, que era um americano, bacana, que ele cavalgou 24 horas para avisar as tropas perto de Boston que os ingleses estavam chegando. Aí o cavalo morreu e os americanos ganharam a batalha. Quer dizer, é um herói de resultado, não é um herói que fracassa. fracassa. Então, essas coisas vieram para cá. Essa mentalidade veio para o Brasil. Vamos repassar. Clientelismo, por exemplo, é extraordinária a ideologia do favor. Na própria carta do Pedro Vaz de Caminha, que foi aqui perto, quando ele chegou, no final da carta ele pede favores para o Dom Manuel para quebrar o galho do sobrinho dele em Açores, que estava numa situação desagradável. Será que é o rei e não podia quebrar o nosso galho? Quer dizer, o negócio começa cedo. Então, para cá vieram essas coisas. Clientelismo, messianismo, burocratismo, passividade da sociedade, a importância imaginária do indivíduo sobre a coisa conjunta, sobre o conjunto da sociedade, a ideia de salvacionismo que eu já falei, corrupção. Quer dizer, basicamente, isso pode se cristalizar num conceito que é o seguinte, o interesse público não tem importância. Tem importância o interesse individual, no máximo familiar, no máximo estamental, grupal, de pequenas coisas. Isso se manteve durante séculos na história brasileira. E ainda existe. Nós hoje estamos assistindo a uma luta muito forte, às vezes surda, às vezes silenciosa, mas às vezes ostensiva, uma luta da resistência, do atraso brasileiro contra a modernização da sociedade. e é uma luta de morte. É uma luta barra pesada. Há uma resistência muito grande à perda dessas características patrimonialistas, porque elas dão lucro. Se a gente for olhar a história do século XIX no Brasil, a gente vê que o atraso não é um acidente de percurso. Nós não somos subdesenvolvidos por acaso. Nós somos subdesenvolvidos e com problemas ainda graves por desejo, por escolha. O atraso é uma escolha do século XIX, é uma escolha nacional. É isso que tem que ser combatido. E eu acho que é isso que está acontecendo agora, quando nós estamos perdendo, o Estado está perdendo condições de manter viva essa ilusão e essa loucura. mas então essas coisas que vieram para cá, então voltando, clientelismo, burocratismo, corrupção, messianismo, o público é muito menos importante do que o indivíduo. Em suma, essas características vieram para o Brasil que é um país que além de tudo ele foi fundado, ele foi criado não como uma pátria, mas como um lugar onde se ia enriquecer e se voltava. É uma coisa que a gente estudou no colégio. O Brasil é um lugar onde as coisas iam ser predadas para o bem da coroa. Uma sociedade que foi praticamente onde o Estado chegou antes da sociedade aqui. Aqui veio quase que uma transposição mecânica de um sistema para cá que desestimulava qualquer independência. Era proibido publicar livro. Não queriam que nós tivéssemos colégios, escolas, nada que pudesse representar independência era vista com bons olhos pela coroa. Além de tudo nós tivemos também uma característica da nossa colonização que isso aqui era uma espécie de ir à prisão. O sujeito, nós vieram para cá, veio para cá a escumalha de Portugal. O lixo português veio para cá. aqui era um lugar que eu estava outro dia lendo. Era um lugar que mandavam prisioneiros, assassinos, exilados, deportavam pessoas para cá. Outro dia eu estava lendo um livrinho da Companhia das Letras que saiu As Ordenações Filipinas que o Felipe II quando dominou Portugal o editor era uma espécie de código penal português e é genial isso assim. Sei lá, está lá. Artigo 17. Roubou o sócio e tirou-lhe a mulher. Penalidade, mandem para o Brasil. Assassino, mandem para o Brasil. Ladrão, prendam, mandam para o Brasil. Quer dizer, não é mole, eles se reproduzem com uma facilidade que parecem coelhos. Se a gente comparar, por exemplo, a colonização brasileira com a americana, a gente vê que eles saíram da Inglaterra para fundar uma pátria 120 anos depois do Brasil em busca da liberdade, em busca da democracia, com o ideal de crescimento, com o ideal de descentralização do poder, apesar de serem muito religiosos, a origem puritana, houve desde o início uma separação entre igreja e Estado, que é uma das grandes forças da sociedade americana, apesar de toda a influência da direita cristã, em suma, mas essa separação, essa sociedade visando o bem comum, nos Estados Unidos o grande programa no final do dia era se reunir na casa de alguém ou numa igreja, etc., para discutir as tarefas do dia, não foi bem assim, não foi assado, não sei o quê, se você não pusesse a criança em um colégio, você era punido, a inteligência, a cultura, eram coisas vistas como fundamentais, não é? é uma coisa importantíssima, é diferente, quer dizer, então um país que se forja com essa perspectiva, não com a perspectiva nossa, não é? Por isso que eles estão aí, sei lá, com o satélite em Júpiter, a gente está tentando caçar o, sei lá, o Jader Barbário, isso aí, é um atraso interessante, então, essa sociedade que veio para o Brasil, ela se sentiu muito sem destino próprio, é uma sociedade que começa a delirar, é como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, o brasileiro se sente exilado em sua própria terra, essa frase é interessantíssima, porque ele se sente fora do poder do seu próprio país, ele se sente sem, sem chão, a própria ideia de democracia no Brasil sempre foi um mal entendido, a democracia no Brasil, ela nunca se exerceu na prática concretamente, porque esse tipo de sistema que aqui se funda, ele provoca, como eu falei, uma paralisia da sociedade e uma, e uma, vamos assim, e uma, e um estímulo, um estímulo talvez até inconsciente do poder na manutenção dessas ilusões, tanto que os progressos maiores na história brasileira, eu não estou dizendo que, eu não vou dizer que a influência estrangeira é boa, mas a gente sente na história brasileira que certos momentos de grande mudança no Brasil vêm por via externa, vêm por mudanças na economia mundial, a gente sente isso com clareza, deixa eu pegar aqui um lencinho, tá, isso, isso, pois é, eu vou chegar lá, eu acho que sim, eu acho que sim, mas essa coisa não muda da noite para o dia, isso é uma mudança de luta, né, é uma mudança, é uma mudança quase que bélica, porque a resistência é muito grande, mas então a gente sente, por exemplo, que na história brasileira, mais do que o discurso político interno, certas irrupções da modernidade provocam uma mutação na vida brasileira, como por exemplo, a escravidão, que foi um dos grandes problemas nacionais, o escravismo, que criou uma ideia de trabalho como sendo uma coisa vil, o trabalho era uma coisa entregue às mãos apenas dos desgraçados dos escravos, isso criou uma mentalidade, não só a crueldade da escravidão, mas criou uma mentalidade nas próprias classes dominantes, uma classe dominante ociosa, também delirando, uma classe dominante que não tinha, nem queria ter um controle sobre o próprio presente, uma classe dominante que estimulava abstrações, estimulava frases vazias, estimulava um progresso imaginário, que é uma coisa muito comum na história brasileira, é o que o Roberto Schwartz, um intelectual polista, chama de as ideias fora do lugar, quer dizer, os progressos que o mundo cria são trazidos para cá de uma forma disfarçada, que ao mesmo tempo vai sendo desidratada, modificada, para dar a impressão de avanço, de mudança, quando não há mudança nenhuma. Então, esses momentos de irrupção de uma novidade provocam um avanço na história brasileira, como foi, por exemplo, como eu falei, na escravidão, que de repente, o que acabou com a escravidão foi a bondade da princesa Isabela? Não, foi o surgimento de duas revoluções industriais na Europa, que tornaram arcaico o sistema escravista de produção e os ingleses, apesar de terem traficado escravos durante cento e tantos anos, eles precisavam de uma legitimação para o liberalismo que surgia na Inglaterra, precisavam de uma legitimação ideológica para botar a criançada trabalhando 16 horas por dia, etc., mas em nome do bem. e foi por isso que, com perseguição e a consciência desse problema que fez um dia que a escravidão acabasse. A gente sente isso muito no século XIX, por exemplo, a vinda de Dom João VI por causa da Revolução Francesa, por causa de Napoleão, provocou uma mudança no Brasil, mas essa mudança é sempre, ela encontra uma resistência muito grande, essa resistência patrimonialista endêmica, ela resiste, a mudança é custosa, é lenta, mas a gente sente que são irrupções. Sei lá, a República no Brasil teve essa característica, a República surge por influência do positivismo, por influência das ideias dos militares que iam estudar na Prússia, por influência das ideias republicanas do século XIX, por influência da modernização do pensamento político, mas como é que a República foi feita? Foi a população que escolheu a República como foi na França? Foi a guerra civil da independência americana? Não, a República surge como uma decisão de meia dúzia de militares, foi um golpe militar, a República foi um golpe militar, a sociedade não sabia disso, passa a hora, o que está acontecendo? Isso não parece que é uma tal de república, porque sempre as ideias são desidratadas para que o patrimonialismo não perca controle, não perca o controle da passividade social, mas a história se move porque ninguém segura as forças produtivas, ninguém segura a marcha da economia, da política mundial dessa maneira, apesar da resistência, que é o que nós estamos vendo hoje um pouco no Brasil, porque a gente pode se perguntar mudanças mais recentes, vamos, por exemplo, no mundo real, o mundo real muda e tem sempre um mundo imaginário que tenta explicar essa mudança ou tenta deter essa mudança, então, por exemplo, teria havido a Revolução de 30 como foi, as características que teve depois da vitória do Getúlio, se não tivesse havido o creche da Bolsa de Nova York em 29? Será que as ideias de substituição de importações, de identidade nacional, da necessidade de industrialização, do aumento do respeito às relações de trabalho, apesar de ter sido a CLT que estão tentando acabar com o aspecto da CLT mais Mussolínico, porque foi inspirada no Código Mussolínico, do Mussolínico, quer dizer, sim, respeito ao trabalho, direitos do trabalhador, mas com a vigilância do Estado, quer dizer, nunca o Estado patrimonialista abre mão do seu controle, porque a ele estão casados interesses sociais específicos, mas a coisa se faz, então o país muda por essa pressão, às vezes quase que externa, mas não é uma pressão só política, é uma pressão das coisas, é uma pressão da economia, é uma pressão do mundo real. Então, a gente vê que na história brasileira a ideia de democracia é muito abstrata, há uma resistência muito grande a ela, pegando um exemplo mais recente, por exemplo, por causa dessa autoilusão, por exemplo, o que eu estava falando de 64, o que havia de real acontecendo no mundo era uma demanda do capital internacional, um excesso, como eu estava falando de excesso de dinheiro para financiar a instalação desse capital em países periféricos, uma expansão do capitalismo, o que a gente podia ter se defrontado com isso de uma forma negocial, de uma forma crítica, de uma forma de aceitação e negação, como a gente talvez espera que faça com a Alca, talvez espero que se consiga alguma coisa na OMC, porque está ficando muito claro como é que a globalização pode ser travestida, como é que o imperialismo pode ser travesti de globalização, mas isso é outro papo, não é? Então, o que estava havendo de real era essa expansão e isso foi vivenciado, isso foi, nós contrapusemos a isso de uma forma mágica, como eu falei aqui, então, socialismo, utópico, dançante, não deu pé, houve uma erupção do mundo real, você não detém o mundo real, ele poderia ter sido controlado, criticado, não, a gente aceita isso, não aceita aquilo, a gente aceita esse dinheiro, mas em pazes diferentes, conclusão, estamos com uma dívida externa até hoje, tivemos 20 anos de ditadura, tivemos autoritarismo, tiremos loucuras, tiremos esse torto milagre brasileiro e estamos aqui hoje em dia. Então, a gente sente que a ideia de democracia, ela é, ela é dissolvida por muitas ilusões. Durante a revolução, o golpe de 60 e 60, durante esses 20 anos, onde as evidências todas se faziam em torno da nossa dependência econômica, do endividamento brasileiro, de um Estado que continuou getulista, num getulismo verde-oliva e que se arregou, e que se arrogou, se arrogou, não, se arrogou, a tarefa de controlar tudo com uma espécie de eco do tenentismo que vem desde a República, desde 22, etc., de que nós, militares, somos superiores a esses babacas desses paisanos e nós vamos controlar e salvar o Brasil. Até uma coisa até bem simpática, não havia só maldade. Então, pegamos 20 anos disso, uma sociedade que ficou espatifada, perplexa diante da sua impotência e durante 20 anos tivemos esse fato, essa impossibilidade democrática no Brasil que, de certa maneira, era um pouco a verdade brasileira, porque a democracia não está clara ainda na nossa cabeça. a verdade brasileira era um pouco aquilo, messianismo, ditador, salvacionismo, está tudo lá, burocratismo, tecnoburocratismo. Então, tivemos 20 anos de ditadura e, nesses 20 anos, a reflexão sobre o Brasil se ateve ao fato de que nosso único problema era a falta de liberdade. Criou-se a mística de que, quando acabasse a ditadura, nós seríamos um povo feliz e progressista e que tudo ia mudar. Não foi essa a mística? Deixamos de prestar atenção em duas crises do petróleo, 72 e 79. Não nos preparamos para isso, porque a via mística do Estado resolvia tudo. O Estado foi quebrando, foi quebrando, porque nada se fazia. A sociedade ali, o Estado avalizando qualquer empréstimo, qualquer coisa, e ele quebra. Ninguém falava na situação real do mundo que estava atravessando, começou a surgir uma depressão por causa das crises do petróleo, uma recessão mundial. Não se falava nisso, só se falava de verdade. Até que, em 82, acaba a grana. O chamado setembro negro não tinha mais dinheiro para emprestar para brasileiro se iludir ou para avalizar empresas alemães ou americanas ou francesas que se fizessem instalar aqui. A inflação galopante, essa recessão mundial comendo solta, e isso é que, na minha opinião, começa a minar esses 20 anos de ditadura, começa a minar a ditadura. Porque a ditadura não acabou porque as passeatas foram feitas ou porque lutaram tantos heróis que morreram, não. A ditadura acabou por falta de grana, porque a situação mundial mudou a um ponto de que não havia mais condições daquilo continuar sendo mantido. o Brasil quebrado. Eu tenho até uma tese meio ridícula, mas que tem um charme econômico, de que nos aprisionaram em 64 para contrairmos a dívida externa e nos libertaram 20 anos depois para pagar. Agora está na hora de pagar a conta, isso. Então a gente só via a liberdade, não houve um preparo concreto diante do que estava acontecendo de concreto no mundo. Tudo para nós é não, nunca fomos, parafraseando o Sartre, que é uma frase meio cruel, que o Sartre falou que nunca fomos tão livres quanto durante a ocupação francesa, que eu acho uma frase difícil de entender também. Mas no Brasil é mais fácil, nunca fomos tão nobres quanto durante a ditadura. Todo mundo era nobre. Nós éramos santificados pela opressão. O jornalismo brasileiro, nós somos vítimas da ditadura, tantas vítimas, isso justificava qualquer sacanagem, qualquer surdidez pessoal. Outro dia estava vendo aquele anão do orçamento, como é o nome dele? O João Carlos dos Santos, aquele pequenininho, que oitenta, oitenta vezes na loteria, que ele falou que Deus é amigo dele. Ele era vítima da ditadura, estava de mão dada com Ulisses Guimarães, numa passeata, eu vi um retrato. Então, o nosso problema era a falta de liberdade, o concreto não havia. Claro que houve muita, uma consciência política aumentou muito nesses anos de porrada, porque o sofrimento faz a gente descobrir coisas, mas havia uma idealização da democracia num plano ilusório, uma idealização da democracia como sendo uma coisa abstrata, formal. A inflação disparada, aquela catástrofe, começa a disparar aí, o dinheiro acabando, os militares falam toma isso aí, toma de volta, porque ditadura dura, não dura, ditadura dura não tem graça. E aí, então, pronto, vamos, liberdade, liberdade, direta já, direta já, não, não pode direta já, não, porque não pode ainda, não chegou a hora, o povo não está maduro para isso, tipo, não está na hora de libertar os escravos ainda, como foi no fim do século passado, século anterior. Mas aí, então tudo bem, então indireta, não sei o que, né, aí vem o Tancredo, né, indireta, o Tancredo, nosso querido Tancredo, faz uma teia de conciliações, de conchavos, para tornar possível uma volta ao poder democrático, etc, ganha eleição, maravilha, graças a Deus, liberdade, liberdade, arrasaram, acabaram os problemas brasileiros, estamos salvos, aí vem um micróbio andando pela rua e entra na barriga do homem, o homem morre. E é espantoso a gente ver a fragilidade nacional, quer dizer, como é que um micróbio, uma bactéria, muda a vida nacional, porra? Olha a força dessa sociedade civil, olha como nós somos sólidos, nossas instituições, vem um micróbio, faz tchum, tchum, e entra, e aí morre, aí muda a história nacional, puf, e quem toma o poder quem é? Um bigodudo lá, um micróbio bigodudo, que era da arena, porra, numa boa, nada contra, mas quem vai fazer a democratização é o cara da ditadura, é estranho, nada contra o Sarneire, um democrata, assim, um litero democrata, um dos sustentáculos da oligarquia moderna, porque a oligarquia também pode ser moderna, existem oligarquias arcaicas e modernas, essa é uma oligarquia moderna, e aí, a gente verifica, apavorados, que acaba, eu pelo menos, eu fiquei numa depressão, que eu fiquei vontade de dormir debaixo da cama, de depressão, meu Deus, o país não tem condição, nós estamos urubu, pousou na sorte brasileira, e aí começa aquele período deprimido, aquela coisa depressiva, aquela, porque aí, com a volta da democracia, na mão do Sarney, etc, vieram em fila, todos os vícios nacionais que estavam reprimidos, durante 20 anos, eram outros vícios, tinha outra roubadeira, mas os vícios daqueles que eu falei, vieram todos, oba, oba, voltou tudo, clientelismo, burocratismo, sabe, corrupção, voltou tudo, a primeira coisa foi o messianismo do nosso querido Dilson Funara, que era um homem bom, sério, que estava doente, coitado, estava morrendo, e que fez um troço messianismo, um plano cruzado, vamos acabar com essa porra, não paga, não sei o que, criou uma moratória, depois, não pode contrariar também as eleições, em novembro, quer dizer, a gente foi vendo, eu fiquei assim, na situação, quer dizer, como um pobre observador, eu estava vendo, meu Deus, piorou, porra, piorou, porque piorou, no sentido, que ficou mais anômico, ficou mais esculhambado, não tinha mais controle de nada, a ditadura, pelo menos, dava uma sensação de bom comportamento, a gente tinha medo de ser assassinado, no meio da rua, não é? Então, aquela zorra nacional, ficou visível, isso criou um desestímulo, a continuação da ideia de democracia, muito grande, não é? Porque começou a ficar claro, que a democracia não bastava, que ela tinha que ser institucionalizada, ela tinha que estar dentro das instituições, ela tinha que estar dentro do código civil, do código penal, do código processo, ela tinha, ela implicava numa modificação, numa reforma, numa reforma do país, começou a ficar visível, que tudo, que muita coisa tinha que ser mudada, porque não bastava a liberdade, isso é uma sensação terrível, você liberta um país, e descobre que ele fica mais esculhambado, do que ele era, apesar de mais livre, então isso criou uma depressão nacional, pelo menos em mim, eu estou me identificando com a nacionalidade, que nos levou, ao início de um período, que é o período que eu acho, que está se configurando agora, que está terminando agora, ou começando, não sei, que foi o período que sucede, ao nosso querido Sarney, onde se cria um clima de salvacionismo, nesse país, de que alguém tem que nos salvar, porque a sociedade, fez aquele espasmo, reativo, do fim da ditadura, que foi bacana, e depois voltou para as suas ilusões, e aí, diante da depressão do período Sarney, o que a gente faz? A gente descobre, uma coisa mágica, uma nova ilusão, apareceu um sujeito, na capa da veja, dizendo que era caçador de marajá, nunca ninguém tinha ouvido falar desse cara, olha, olha, a pobreza política brasileira, no sentido que nos faltam, quadros, falta o estoque, político, e aí, de repente, o país estava de quatro, diante desse senhor, ou desse rapaz, e começou um clima meio mágico, não, nós vamos ser salvos, porque ele é super legal, ele saiu na capa da veja, e eu vi um clima, ele é legal, eu vi muito macho dizendo isso, ele é legal, ele é jovem, ele luta karatê, é bonito, ele comeu umas atrizes, não sei o que, porra, ele é o máximo, começou a pitar um clima gay, um clima político, uma viadagem política no país, é verdade, sabe, porque eu vou, ele fala, não, eu vou acabar com a, com a inflação, com um soco, um hipom, aí, que macho, eu vi muito homem dizer, não, você pode falar o que quiser dele, agora, que macho, ele é macho, quer dizer, é o Dom Sebastião, digital que veio, de Alagoas, é verdade, isso foi, olha, isso foi outro dia, gente, isso foi há 10 anos atrás, não é, aí o cara, é eleito, porra, não é, para salvar o Brasil, para modernizar o Brasil, e todo mundo ali, perplexo, o cara foi eleito, para acabar com o Lula também, as pessoas não queriam o Lula, o pavor do Lula, eu até votei no Lula, não sei o que teria acontecido, o Zé Dirceu, dizendo o meu destino, da minha vida, talvez fosse pior, mas tudo bem, o, aí o cara tomou o poder, e aí, ele, ele tomou o poder não, ele foi eleito, aí teve um episódio, eu comecei a ficar desconfiado, quando eu vi, os dentinhos da Rosiana, que tinha os dentinhos assim, eu falei, cacete, porque esses detalhes, são importantes, a barriga do irmão dela, lembra o Joãozinho Malta, que dava tiro em todo mundo, tinha uma, a caatinga, e tinha uma piscina, no meio da caatinga, mas como, tem uma piscina, no meio da caatinga, é, tem, você via ali, a nacionalidade verdadeira, aparecendo, aí o cara, ele é eleito, aí eu me lembro, aquela, ele, aí foi outra coisa, que eu comecei a ficar muito preocupado, porque, ele foi convidado, para ir para o Japão, teve uma festa lá, para o imperador do Japão, ele já eleito, foi ele, a Rosane, a Rosane, não a Rosiana, a Rosane, e, aí ela foi, ela foi com o vestido, verde, da cor da bandeira brasileira, que tinha, as ombreiras de oncinha, e um casquete, de oncinha, com a pena, e eu falei, mas essa mulher, não tem uma amiga aqui, diz, minha filha, não põe essa roupa, porra, porque, não dá para ir para o Japão, com essa roupa, isso parece frescura, mas não é não, como dizia o Maranhosa, Deus está no detalhe, é o detalhe, Deus está no detalhe, o diabo também, aí o cara vai, põe e volta, não sei o que, aí, no dia da posse, ele fez um discurso moderno, eu achei legal o discurso, juro, foi escrito pelo Zé Guilherme Merkior, um diplomata seríssimo, que morreu, etc., um cara cultíssimo, mas o discurso, eu achei moderno, eu falei, porra, que legal, vai ver, ele é legal, jovem, eu comecei a ficar bem aviadado, também, mas é verdade, aí o cara toma o poder, porra, e a primeira coisa, e o cara toma o poder, opa, vai cair, vou beber na garrafa, faz parte do meu show, aí o cara toma o poder, e a primeira coisa que o cara faz, é tascar a grana de toda a nação, nós, os babacas, e eu vou confessar uma coisa a vocês, eu fiquei meio fascinado, eu falei, meu Deus, eu perdi tudo que eu tinha, eu falei, meu Deus, mas que coisa assim, totalitária, mas democrática, porque todo mundo perdeu dinheiro, Antônio Hermírio, eu, minha mãe, eu achei meio legal, durante uns dias, porque né, todo mundo, eu falei, que interessante, que radical, que esse cara é, porra, porque o importante é a fotografia, tem que sair bem, você para, mas o, eu tinha um amigo americano, que falou assim, se o Reagan tivesse feito isso, que o Collor fez, ele seria assassinado, pelo guarda-costas dele, dentro, da casa branca, lá mesmo, ele nem saia daquela porra, porque não saia, mas isso é engraçado, mas a gente tem que rir, mas isso é história, é a história recente, da nossas vidas, porque nós ficamos, dois anos e meio, de quatro, olhando pelo buraco, da fechadura, da casa da Dinda, para saber o nosso destino, o nosso destino, era a casa da Dinda, eu me lembro, vocês lembram, e a Rosane chorou, quem lembra disso, ela caiu em prantos, porque ele tirou a aliança, e a imprensa, fotografando o dedo dele, para ver se estava sem aliança, e ele escondia o dedo, e aí as hipóteses, não, parece que ela deu para um diplomata, não sei, e ele está com ciúme, porra, uma nação, nessa postura, não é legal, é um absurdo, é verdade, a gente está rindo, mas foi um riso, a gente está descobrindo, que a gente aprendeu muito, nesse período, aquela loucura instalada, que de repente, o cara falando em modernidade, porque o Collor, era um exemplo profundo, das ideias fora do lugar, ele falava em modernidade, com os pés, dentro daquele melarço, lá de Alagoas, aquela barra pesada, e falava em modernidade, porque os carros brasileiros, são umas carroças, lembram disso, e aí acabou, caçado por causa de um Fiat, Elba, olha, mas foi um período privilegiado, para entendermos, de uma forma concentrada, didática, em uma maquete, da história brasileira, o plano Collor, foi aquela catástrofe, aquele negócio, e a inflação disparando, o Brasil quebrado, e a gente, a reboque de uma família, uma família, uma família louca, porra, e com aqueles amigos dele, tinha um que eu adoro, que era o Cleto Falcão, que tinha um apelido genial, que era Cleto Falcão, e o PC, não, mas o PC, eu confesso, que eu tenho uma certa fascinação, pelo PC, o PC era uma espécie, assim, de data, o Gilberto Freire, da corrupção prática, foi, ele nos ensinou muito, o grande PC, como é que faz leasing, de jatinho, como é que, que tira dinheiro do exterior, de dívida, da dívida externa, como é que compra empresário, como é que, como é que junta uma bilha, em dois anos, porra, o grande PC, com uma aula de Brasil, de cabeça para baixo, né, até morrendo, ele, ele nos ensinou, como só os grandes homens, fazem, disseram que aquilo foi crime passional, porra, e a gente falou, ah, legal, crime passional, quer dizer, uma aula, o PC, então, esse período do Collor, foi um período muito didático, já estou falando demais, e ao mesmo tempo, nos ensinou muito, sobre a nossa fragilidade, porque eu pergunto, a vossas senhorias, uma pergunta, também um pouco ridícula, mas, acho que iluminadora, teria havido impeachment, se a Teresa Collor, não fosse tão bonita, e gostosa, porque, é verdade, porque ele cantou, não sei se comeu, nem nada, coitado, não posso falar mal da mão, de maneira nenhuma, eu estou dizendo, mas ele cantou, o Pedro Collor ficou louco, porque a verdade é essa, foi isso que aconteceu, não foram as forças históricas, não foi o capital, não foi porra nenhuma, assim como o Tancredo caiu, por causa do micróbio, o impeachment, vem por causa, de uma dor de corno, porra, porque o cara, de repente, o Pedro Collor, fala assim, porra, o meu irmão, que eu admiro, que é presidente da república, mais velho, que ensinou tudo a ele, como é que, como é que briga em bar, como é que cheira cocaína, aquelas coisas importantes, da vida de um homem, de repente, o cara quer tirar a mulher dele, o cara ficou doido, foi para a reveja, e denunciou tudo o que ele sabia, foi assim que começou, o impeachment, ou não foi? Foi, foi o que? o imperialismo que mandou, o planeta Marte, não, foi isso, é uma mistura de Nelson Rodrigues, com Marx, eu não sei, é uma saga greco-alagoana, é uma família, aí eu já estava trabalhando, na Folha de São Paulo, porque eu tinha perdido tudo, que eu tinha, eu fui ser repórter, eu certa forma, eu sou filho do Collor, eu estou aqui por causa do Collor, e aí, eu já estava trabalhando, aí a mãe do Collor, a Dona Leda, coitadinha, ela ficou desesperada, não, não, o Pedro é maluco, o Pedro é maluco, e aí, coitada, teve um derrame, ficou lá, dois anos, caída, ninguém ia visitar direito, coitada velha, ficou lá, mas de qualquer maneira, aí o Pedro é maluco, o Pedro é maluco, eu já estava trabalhando, na Folha, que eu fui ser repórter, para comer, não tinha dinheiro, mas para comer, é verdade, quer dizer, ainda tinha um, dava para comer um sanduíche, mas estou dizendo, mas fui trabalhar na Folha, e aí eu fui, porque o Pedro Collor, chamou a imprensa toda, no Maxud, eu escrevi um artigo sobre isso, isso foi em 92 já, 92, e aí, o Pedro Collor, chamou a imprensa inteira, no Maxud, a Teresa Collor, lá, de Minissaia, todo mundo fotografando, era linda, era linda, é baixinha assim, mas é linda, a espécie de Sônia Braga, assim, do latifúndio, improdutivo, aí o Pedro chega, e fala assim, senhores da imprensa, ele tem uma voz, senhores da imprensa, eu, eu gostaria de, apresentar a vocês, uns médicos, e apareceram quatro médicos, de branco, isso, eu me fiz examinar, senhores da imprensa, e eu gostaria de dizer, doutor, eu sou maluco? isso eu vi, não é que eu, eu estava sentado ali, eu sou maluco? aí o médico, todo deslumbradinho, não, não, doutor Pedro, examinamos o seu cérebro, um exame profundo, e não descobrimos nada, aí eu me lembro da frase, tinha uma frase assim, ele tem apenas um pequeno angioma, na base do cerebelo, quer dizer, um ano depois, um ano e meio, o cara estava morto, com o cérebro liquefeito, olha que troço louco, a história, como ela pode virar um, um grande minhol, um filme noir, um troço estranhice, o cara morre, o Renan Calheiros, o nosso querido Renan Calheiros, me contou, um pouco depois dessa época, e pediu segredo, de modo que eu não vou contar para você, ele me falou, que a Rosane fez, rituais de magia negra, dentro do planalto, não sei se é verdade, bode preto, degolado, sangue, do planalto, a meia noite, para acabar com o Pedro, eu não sei se é verdade, mas é um filme genial, isso, é a festa do bode, eu sei que o cara morre, então, esse período, quer dizer, eu não, isso é engraçado, mas é porque, é engraçado porque é verdade, esse período, o Collor marcou, uma mudança na consciência brasileira, por vários motivos, alguns que eu já falei aqui, falência geral do país, a demanda da globalização se impor, porque é isso que está acontecendo no mundo real, a modificação dos métodos, políticos e administrativos, que a modernização exige, não dá para, ter no orçamento, artigo 31, compra de fiscal, o computador recusa, porra, não tem lógica, a informática, eu acho que a moralidade é uma questão de informática, talvez, a Zélia não deu para falar tudo, porque é tão rico, esse quadro de loucuras, porque se eu for ficar aqui, quatro horas falando, a Zélia, só para falar, a Zélia, eu fiquei, pensei em me suicidar, de horror, porque no dia seguinte, que ela renunciou, depois de ter dançado, o Besame Múlti, com o nosso querido, Boto Tocuxi, no dia seguinte, eu ligo a televisão, no dia seguinte, talvez vocês tenham visto isso, aí eu vejo de manhã, assim, sei lá que horas, duas da tarde, eu ligo a televisão por acaso, eu vejo a Zélia, no programa do Chico Elísio, na escolinha do professor Raimundo, eu falei, poxa, como essa atriz, imita bem a Zélia, não é? não, era ela, é um grau, era um grau de inconsciência, um grau de alienação, de loucura, essa mulher nunca teve ideia, do lugar que ela ocupou, é inacreditável, uma mulher que comandava, da forma mais absurda, a economia de um país, que de repente, se apaixona, faz um coque, e vai dançar o Besame Múlti, e porra, olha que coisa louca, isso é mais um exemplo, da loucura, porque, então, para concluir, eu estou dizendo o seguinte, esse período, foi um período, muito rico, porque com a falência do Estado, com a modernização, da economia mundial, e com o espetáculo circense, dessa chanchada, que somos nós, e com o impeachment, que acabou vindo, por pressão da sociedade, porque aí sim, houve uma pressão da sociedade, chegou um ponto, que a gente falou assim, não, peraí, porra, assim também não dá, é demais, e o cara falou, não me deixem só, o cacete, a Globo, teve aquele negócio, anos rebeldes, que também influenciou, olha que loucura, uma série de televisão, influenciou a história brasileira, também, como? Não, mas o Itamar, eu não cheguei nele ainda, e talvez eu nunca chegue, porque, ele é um mistério, ele é uma metáfora, de babaquices, que eu nunca vi na minha vida, ele é outra síntese brasileira, O Itamar, é uma pessoa, muito importante, para a gente entender, porque ele é a síntese, de um tipo de loucura nacional, que pode voltar, não digo ele, mas esse tipo de loucura, porque ele acha que não tem chance, acho que não, espero, de qualquer maneira, mas o nosso querido Itamar, ele é a síntese, da ingenuidade, de a catatu, sabe, aquela coisa nacionalista, michuru, o populismo rasteiro, sabe, ele é um bonde, não é o bonde, que o mineiro comprou, ele é o próprio bonde, onde entrarão, todos os oportunistas, outro dia, ele estava abraçado, com o Querça, o vice dele, é o grande Newton, o homem que tem um tigre, do jardim zoológico, na casa dele, essa história, não sei se é verdade, pode ser que tenha algum mineiro, aqui, que possa me confirmar, disse que, quando ele largou o governo, ele mandou o tigre, para a fazenda dele, disse, esse tigre do jardim zoológico, foi para a minha fazenda, não sei se é verdade, que eu posso ser processado, por causa de um tigre, mas o Itamar, é perigoso, porque, ele encarna um tipo, de pensamento, que não é, ideológico, não é programático, é um pensamento irracional, é um desejo, é um desejo da volta, outro dia, até escrevi sobre isso, eu acho que há dois partidos, no Brasil, com o projeto, claro, que é o PT, e o PSDB, não estou criticando o PMDB, nem o PFL, estou dizendo o seguinte, dentro do PMDB, dentro do PFL, tem gente com o projeto também, agora, a luta que a gente vê acontecer, hoje no Brasil, é um embate, entre, a continuidade, não estou falando também, do Fernando Henrique, na continuidade de um projeto, da ideia de projeto, e a volta, de uma época, onde não há projeto nenhum, para que não haja nada, para que não haja projeto, não haja diretrizes, não haja planificação, haja apenas, a sopa, morna, dos interesses, da picaretagem, das corrupções endêmicas, das malandragens, da cordialidade, do clientelismo, aquela grande zona nacional, que nós tínhamos, há 20 anos atrás, porque com todos os efeitos, do governo Fernando Henrique, que é uma pessoa, que eu gosto, sou amigo dele, admiro, etc, mas eu acho que ele cometeu muitos erros, por uma questão, inclusive, de fragilidade pessoal, de uma certa incapacidade, de conflito, de certas exigências, que ele poderia ter feito, com mais militância, que ele poderia ter tido, tudo isso eu já falei para ele, não estou, não é, eu acho que, a comunicação dele, com a população, foi a pior, da história, do Brasil, porque um jeito, que tinha, como missão, ou como projeto, fazer uma revolução, silenciosa, nos hábitos nacionais, nas estruturas, tinha que ter uma comunicação perpétua, permanente, com a população, eu me lembro, quando a Vale do Rio Doce, foi privatizada, porra, ninguém explicava nada, teve o Raul Cortes, na televisão, feito um anúncio de geladeira, explicando a Vale, porra, então, a população, isso, mas, apesar dos defeitos todos, esse período, que a gente está vivendo ainda, que é uma reação ao passado, é um período de dizer, não, não dá para continuar, anômicos, sem projeto, o Brasil precisa de uma reforma, o período, o Collor, nos deu a consciência profunda, depois do Sarney, de que era fundamental, uma reforma interna no país, uma reforma endógena, nas instituições, no Estado, era fundamental, a estabilidade monetária, como é que se diz, o equilíbrio fiscal, a reforma do judiciário é urgente, a reforma eleitoral, a previdência, a administração, tudo isso ficou claro, então, nós estamos vivendo hoje, um período muito, nesse sentido, um período de crise, mas muito rico, de possibilidades, eu acho que nós estamos tendo um período, onde, perdemos as nossas velhas, ilusões, que eu acho bom, perdemos nossos velhos, velhas fobias, em relação ao exterior, e também, um pouco do deslumbramento, em relação ao primeiro mundo, ah, porque é maravilhoso, ou então não, são os inimigos máximos, eu acho que a gente está tendo uma, uma relação um pouco mais interativa, com o resto do mundo, eu acho que, ah, uma modernização do país, sim, eu acho que o Brasil está melhor, sim, se eu disser isso, em certos lugares, eu apanho, porque as pessoas querem o fracasso, que é uma coisa portuguesa também, o elogio da derrota, eu tenho visto o Brasil com muitos problemas, ainda fortes, problemas terríveis, de miséria, de distribuição, etc, e problemas do próprio governo, quer dizer, essa dependência que ele tem do capital, hot, do dinheiro fugidio, essa nossa, conta corrente, em crise, uma dívida interna brutal, uma série de erros, oriundos, inclusive, do excesso de câmbio fixo, durante muito tempo, essas coisas vocês sabem, mas, a consciência, a consciência, pública, aumentou, a consciência da sociedade, ser uma coisa mais importante, do que se achava, aumentou, aumentou, a ideia de processo, que é a coisa mais importante, que o Fernando Henrique trouxe, de que as coisas são processos, não tem solução, de repente, que é uma questão de você transformar, como estava dizendo o outro cara, o processo de círculo vicioso, num círculo virtuoso, essa ideia de reforma interna, se nós perdermos isso, se o Brasil cair de novo, na mão, das oligarquias modernas, disfarçadas, anti-projeto, anti-rumo, anti-programática, aí nós estamos realmente, talvez nos perpetuemos, num círculo vicioso, acho que não, porque há uma maturação da sociedade, acho que o período, do Fernando Henrique, foi um período muito, apesar também dos defeitos, de um estadista, há um respeito, do país maior, pelos processos, então eu acho, que nós estamos gerando uma crise, que é cheia de suspense, mas é também, cheia de esperança, eu acho que a gente tem razões, para ser otimistas, é isso que eu tinha para dizer para vocês, muito obrigado. Obrigado.